Faz um tempinho que a gente não fala a respeito de legislação de trânsito por aqui, né? Pois é, e como tá tendo bastante gente nova aqui no canal, inclusive, sejam bem-vindos, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês falando quais são os principais motivos pelos quais os motociclistas normalmente levam multa no trânsito. Inclusive, o último motivo, vocês não vão nem acreditar que existe uma multa acerca disso. E que a gente pode ser multado e nem sabe. Olha só que interessante. Vem que eu vou contar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, pra falar um pouquinho a respeito de legislação de trânsito, pra que você consiga compreender um pouco melhor a nossa legislação, e não corra o risco de você tomar multa, porque tá aí desavisado das nossas leis, das nossas infrações de trânsito. E se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer! Eu sou a Day e comando esse canal que fala de moto e viagem, que são dois assuntos que a gente ama. Então, se você também curte esses dois assuntos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa família você também. Inclusive, a gente tá com mais de 70 mil seguidores aqui, mais de 70 mil inscritos aqui no canal, e meu sonho é ter aquela plaquinha de 100 mil. Ajuda esse canal a crescer cada vez mais, compartilhando o vídeo, convidando seus amigos pra seguir aqui o canal também, porque assim a gente consegue juntos essa conquista de 100 mil inscritos, que vai ser muito legal ter tanta gente assim informada a respeito do mundo de motociclismo, a respeito de viagens por aqui. E sim, existem algumas multas que são mais comuns entre os motociclistas, que são as que eu vou listar agora. Eu vou listar as sete multas mais comuns entre os motociclistas e a última. Como eu disse, vocês não vão nem acreditar que as pessoas tomam tanta multa por esse motivo, o que é um absurdo, mas vamos lá! A primeira delas é até um pouco óbvia, né? Se eu perguntar pra qualquer pessoa, a pessoa vai chutar que esse é o motivo das multas mais comuns, que é a multa de excesso de velocidade. Ultrapassar em até 20% a velocidade limite é uma multa de infração média, que pode te render até 5 pontos na carteira. Ultrapassar mais de 20%, até 50% do limite de velocidade, já é considerada uma infração grave, com multa de R$195,23 e 5 pontos na carteira. A segunda multa mais comum entre os motociclistas é estacionar em local proibido. Se você estaciona em um local público, que é sinalizado por placas de trânsito, que é proibido estacionar ou em frente a garagens, enfim, em locais que você não poderia estacionar, é uma infração média que pode te fazer perder até 4 pontos na CNH. Terceiro motivo mais comum de multas é transportar crianças com menos de 10 anos em cima da motocicleta. Inclusive, a gente teve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, né? Antes você poderia transportar crianças... Você não poderia transportar crianças até 7 anos de idade, agora subiu pra 10 anos de idade. E isso é considerado uma infração gravíssima. E a multa chega a quase R$294,00. Além de 7 pontos na CNH e também a suspensão do direito de dirigir. É uma coisa muito séria. Afinal de contas, envolve você estar colocando em risco também a vida de outra pessoa, não só de você mesmo, né? Então, por isso que ela é uma das infrações, assim, mais graves que a gente tem em relação ao que se diz respeito ao motociclismo no nosso Código de Trânsito. Outra multa também gravíssima e que, inclusive, também está aí na lista das mais comuns dos motociclistas é pilotar sem capacete. Dá pra acreditar que tem gente que ainda faz isso. Mas eu não sei. No meu ponto de vista, isso é mais comum no Nordeste, porque lá no Nordeste eles têm, né? A questão de que, ah, é muito calor ou por conta da cultura mesmo eles acabam pilotando sem capacete. Mas você está colocando sua vida em risco do mesmo jeito se tiver calor, se não tiver calor. Inclusive, esses dias eu postei, né, no meu Instagram um capacete aberto que é permitido por lei e tudo, né? Explicando justamente a respeito disso, né? Dessa permissão por lei de um capacete aberto. E muita gente acabou criticando, né? De, ah, você está falando de capacete aberto, capacete aberto é perigoso, não sei o quê. Claro, eu reconheço que um capacete fechado, até falei isso no vídeo, eu reconheço que um capacete fechado tem muito mais eficiência na questão de segurança do que um capacete aberto. Mas é melhor ter um capacete aberto do que não ter nada, porque não tendo nenhum capacete, além de você estar colocando a sua vida em risco, você ainda vai se submeter a uma infração gravíssima com perda de 7 pontos na sua CNH e também a suspensão do direito de dirigir. Então, realmente, é melhor um capacete aberto do que capacete nenhum. O quinto motivo também é uma infração gravíssima que é muito cometida, que é o atravessar, avançar o sinal vermelho. Justamente porque também é um tipo de infração que você acaba colocando não só a sua vida em risco, mas também a vida de terceiros. Então, da mesma forma, você pode tomar aí 7 pontos na sua CNH e, mais uma vez, o valor de quase 294 reais. São 293,57. O penúltimo motivo são as manobras perigosas, como você ficar fazendo zigue-zague, enfim, empinando sua moto, derrapagens, arrancadas. Tudo isso é considerado uma manobra perigosa com a sua moto. E, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, isso também caracteriza uma infração gravíssima e você pode também ter a suspensão da sua CNH se você for pego fazendo alguma dessas manobras, algum desses atos. E a última multa, que também é muito comum pelos motociclistas, não é uma multa gravíssima, não é uma infração gravíssima, mas é uma infração que pode te fazer perder aí pelo menos uns 3 pontos na carteira. Porque é considerada uma infração leve, mas também, como eu disse, é muito comum, que é a falta de atenção ao pilotar. É incrível, mas muita gente não sabe que pode ser multado por conta dessa falta de atenção. E justamente por ser uma infração que está meio subentendida ali, ela não é muito bem detalhada, muito bem explicada, muita gente acaba tomando multa justamente por estar desinformado. O que seria você pilotar com essa desatenção, digamos aí, né? Qualquer coisa que possa sugerir que você não está atento ao ato de pilotar. Então, sei lá, se você for pego olhando para o lado, olhando para o nada, se você for pego só com uma das mãos nos guidões, se você for pego vendo a multimídia ali da sua moto, né? O painel da sua moto, ou GPS, alguma coisa assim, que não seja efetivamente prestando atenção na pilotagem. Se você estiver comendo enquanto você está pilotando. Então, tudo isso pode caracterizar uma falta de atenção, bem como também não estar vestindo o equipamento adequado pode caracterizar ali uma falta de atenção. E muita gente não sabe disso, muita gente não sabe que a falta da vestimenta adequada para você pilotar, né? Do EPI adequado também pode te levar a uma infração, né? Já falei aqui a respeito do uso de salto, que também pode caracterizar uma infração, enfim. Mas esse ponto aí da falta de atenção é uma infração leve. O valor dela é uma média de uns R$89,00 e ela corresponde ao artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro e muita gente desconhece essa infração. Mas agora conta para mim, você conhecia todas essas infrações? Você já cometeu alguma, já sofreu alguma dessas penalidades aí? Já foi multado por conta de algum desses motivos? Conta aqui que vai ser nosso segredo aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e esse vídeo termina em 3, 2, 1. E aí E aí E aí E aí E aí